Em Madalena Em Madalena Que o meu se divide Nem tampouco se admite Que do nosso amor divide Até a luz se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Fode o frango alegre e triste Em Madalena Meu peito percebeu Que é um mar e uma gota Que pararam pra tu me E aí E aí